Fala torcedor do Leão, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias. Esporte Recife eu entendo. Vamos para mais uma notícia do Leão. Mas antes não esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações. Em 2021, o esporte viveu um ano difícil, sendo rebaixado para a série B do campeonato. No entanto, houve um jogador que se destacou mesmo em meio às dificuldades, o volante Zé Wellison. Sua passagem pelo clube foi marcada pela dedicação e talento, tornando-se um dos poucos destaques da equipe. No entanto, após deixar o esporte se transferir para o Fortaleza, Zé Wellison decidiu tomar uma medida legal em relação ao seu ex-clube. O jogador entrou com uma ação na justiça, cobrando o pagamento de dois meses de direito de imagens que não foram pagos pelo esporte. Esses meses em questão são maio e junho de 2021. O valor que está sendo cobrado é de R$ 171.600, incluindo os atrasos, juros e correção monetária. A reportagem do NE45 teve acesso a essa informação, revelando a situação em que o rubro negro se encontra. Apesar de ter sido um jogador importante para o esporte, contribuindo com seu desempenho em campo, Zé Wellison sentiu a necessidade de buscar seus direitos através da justiça. Durante sua passagem pelo esporte, Zé Wellison participou de 33 partidas, marcando dois gols e dando uma assistência. Esses números refletem para a equipe naquele ano complicado. Atualmente, o jogador defende o Fortaleza, onde está desde 2022. Desde o dia 20 de março, o esporte encontra-se em um processo de recuperação judicial, após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar o pedido do clube. Essa medida resultou no congelamento das dívidas por um período de 180 dias. Agora, dentro desse prazo, uma Assembleia Geral de Credores será convocada, com a possibilidade de ser prorrogada por mais 180 dias, a fim de que seja realizada a votação sobre o deságio proposto. Essa Assembleia terá como objetivo principal deliberar sobre a proposta de redução da dívida apresentada pelo esporte. Os credores terão a oportunidade de votar a favor ou contra o deságio, que consiste no pagamento de apenas uma parte do valor devido. Esse processo é fundamental para a definição do plano de recuperação do clube, permitindo que sejam tomadas medidas para reequilibrar suas finanças e garantir sua continuidade. Durante esse período, o esporte terá a oportunidade de negociar com os credores e apresentar sua proposta de pagamento, levando em consideração suas condições financeiras atuais. A Assembleia Geral de Credores será um momento decisivo para o futuro do clube, pois é nesse momento que será determinado o rumo do processo de recuperação e como as dívidas serão reestruturadas. Estaremos atualizando a todos, com base no que for resolvido. Mas não esqueça, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da ilha. Obrigado!